Carlão Mestre, alguma preocupação com relação às notícias de aumento de contágio? Algum risco no radar em volta de restrições? Você vê alguma probabilidade de ocorrer? Não vejo probabilidade nenhuma de ocorrer. Não vejo, na verdade, possibilidade nenhuma de ocorrer restrição de mobilidade. O que eu vejo possibilidade, que eles estão, aliás, relutando que eu acho que já deveria ter feito é de retomar os de máscara. Eu, academia, todo dia malho de máscara. Não vejo sentido não me custa nada não vejo sentido em ir pra academia lugar fechado um frio do caramba, então assim fechado e a galera querendo o clima mais quentinho, não faz sentido você não utilizar máscara nesse tipo de ambiente. Então assim, eu todo dia malho de máscara não é como se fosse me matar nem nada não aguenta bebi leite, eu sou dessa política, não aguenta bebi leite, você não consegue malhar de máscara, você não deveria estar fazendo academia. Então assim, eu malho de máscara todo dia. Acho que esse é o grande eu acho que esse é o grande a grande restrição que a gente pode ter é isso, é voltar a obrigar a máscara em lugar fechado. A gente viu algumas cidades já indicando Nova York nos Estados Unidos começou a obrigar novamente então Filadélfia também acho que começou a obrigar novamente alguns lugares nos Estados Unidos acho que esse é o grande lance. Não vejo com proteção de vacina e por aí vai que a gente tem uma redução considerável no nível de hospitalização então não vejo a gente voltando a ter lockdown nem nada disso a gente não tem uma política de zero covid aqui de covid zero como tem na China na China a gente tem um problema sério de vacinação dos mais velhos e dos com comorbidade que não foi resolvido quando se teve a chance de modo que agora eles estão com uma dificuldade considerável de vacinar esse público que poderia reduzir consideravelmente os danos ali quando você tem um contágio mais forte tudo bem essa aqui no Brasil eu não vejo essa coisa acontecendo eu vejo assim a gente já está inclusive o que está se medindo aí é que as as dominantes aí se não me engano BA2 alguma coisa assim já estão chegando meio que no pico da contaminação de modo a começar a reduzir teremos outras variantes muito provavelmente tá mas assim com o esquema de vacinação se eu acho que o bom senso da máscara ajudaria bastante mas assim não tem como contar com esse tipo de apoio dos participantes aqui da vida real tá mas acho que a gente pode ter isso se chegar num caso mais extremo acho que o que vai ter ser feito é isso é obrigar a máscara em lugar fechado novamente tirando isso não acho que tem qualquer chance de ocorrer qualquer nível de de lockdown é acho que já estamos naquela vibe de a doença é algo que a gente vai ter que conviver não tem muito o que fazer tá e a vacinação reduziu bastante bastante a letalidade o que ajuda muito então